Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E o vídeo agora é mais um AF, é mais um euforismo filosófico de Star Wars, The Planet Wars, terceira temporada, episódio 17. O episódio 17, ele tem uma frase muito bonita, ela meio que mantém, meio que comunica-se com a anterior, no episódio 16, ela faz uma expansão, né? A 16 eu esqueci de falar de que, por exemplo, quando você desiste da esperança, quem não ouviu a 16 pode ouvir, se quiser, a desistência da esperança implica a desistência da vida, no caso, o rendimento da esperança, render-se na esperança. No caso militar, o rendimento implica na escravidão. E, no caso, a frase é positiva, porque ela está indicando que você não deve se render, que você não deve abandonar a esperança, que você não deve, sei lá, ajoelhar. Então, a sua vida tem que ser continuamente mantida, você nunca deve desistir. Entende? A frase, ela é bem nessa de não desista. Essa frase da vez é essa aqui, ó. Seguindo pra gravar a tela, é essa aqui. Aquele que busca, aquele que busca o controle, que busca controlar o destino, nunca deve encontrar a paz. Aquele que busca o controle do destino, nunca encontrará a paz. Tradução é essa. Não me enganece. E o Legender traduziu exatamente isso. Aquele que busca, ou quem, né, no caso, quem ou aquele que busca controlar o destino, nunca encontrará a paz. Eu acho tradução pertinente. Não é muito difícil essa frase, ela não embanana muito nem nada. Então, aquele ou quem buscar o controle do destino, nunca encontrará a paz. Mas é uma frase também de conselho. Ela é mais existencial do que deveria, talvez. E a lógica é a seguinte. Tem ali um cenário onde existe uma busca. Existe um poder antes da busca. Existe uma vontade. Um desejo. Esse desejo exercido por alguém. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer indivíduo. Pode ser aquele que você aponta ao dedo. Ou quem. No sentido genérico. De qualquer um que fizer esse ato, né. Busca. Sempre é processo. Mas processo com uma intenção. Uma finalidade. E a finalidade é controle. E o controle é o destino. É uma frase bastante de sabedoria. Eu posso dizer assim. Se você quer controlar o destino. Você vai controlar a realidade. Você vai controlar aquilo que compõe a realidade. Então, quando você controla o destino. Você não controla só a palavra destino. Você está buscando controlar quem está dentro do destino. E a pergunta é. Quem está dentro do destino? E aí você vai encontrar o ambiente. Vai encontrar civilizações. Ou pessoas. Ou vontades diversas. Vai encontrar tendências. Desejos. Carências. E vida. Vai encontrar o fluxo da energia. O fluxo que a gente entende por existência. Pode ser uma existência consciente. Social. Pode ser uma existência humana. Ou uma existência natural. Também faz parte. Então. Quem estiver controlando o destino. Vai estar controlando o universo. Vai estar controlando. E definindo. A realidade. Só que. Aí é estranho na frase. Aquele que define a realidade. Que se torna Deus. É uma frase anti-divindade. Aquele que se torna Deus. E controla o destino. Digamos assim. Olha. Eu sou um adolescente. E eu quero ter uma profissão específica. E para eu ter essa profissão específica. Eu vou materializar o percurso. Que é a busca em si. E o destino é o resultado. Só que eu estou entendendo aqui o destino. Não apenas como resultado de um ponto de fuga. Que é o resultado de eu sei lá. Ser médico. Quero controlar o destino para mim ser médico. Mas não é isso. É o percurso inteiro. É você conseguir. Ser dono. Do poder. Suficiente. E além do suficiente. Para que você consiga efetivar aquilo. O 100%. Se você está efetivando o 100%. Sem chance de falha. Porque o controle do destino. É o controle da busca do 100%. Se você está querendo ser médico. Na realidade humana. Você tem uma porcentagem para ser. Tem 20. 10. 15. E varia do conflito. Com as outras pessoas ao redor. Varia da interação. Com a dinâmica complexa. Das vontades. E da coletividade. Só que. Se você busca controlar o destino. Você não está buscando. Interagir com a coletividade. E com os fluxos de energia. Com as variações e diversidade. Você está afim de que todas elas se submetam a você. Se você for médico. Em 100%. Desde a adolescência. Até o destino final. Que é a sua vontade realizada. A sua vontade realizada. Ela vai realizar todo o contexto. Então. Você vai definir de maneira absoluta. Toda a realidade. Você vai definir de maneira absoluta. Todas as estruturas. Você vai controlar a causalidade. Você vai definir a verdade. Entende? Essa é a consequência. A consequência daquele que busca controlar o destino. É a consequência de 100% do destino. É um destino irrefutável. Ele vai acontecer. Ele é inevitável. Ele é escolhido. Você escolheu o destino. E ele está na sua mão. Essa pessoa. Apenas essa. Apenas essa. Que vai ter consciência. Vai ter coração. Vai ter humanidade. Esse indivíduo que estiver controlando 100% e definindo a realidade em 100% tendo a divindade encarnada. Esse indivíduo não encontrará paz. Só esse. Porque os outros que estão buscando controlar o destino não estão controlando o destino. Eles estão interagindo com a possibilidade do destino acontecer. É diferente você interagir com a possibilidade da manifestação de uma realidade. Ou seja, o destino florescer. Por exemplo, você pode ser médico ou não. Entendeu? Aconteceu. Mas 100% de controle onde o destino está comendo na sua mão. Esse. Apenas esse indivíduo. Eu qualifico como próximo de divindade. Porque divindades fazem isso. Ele nunca encontrará paz. Segundo a frase do aforismo de Star Wars, episódio 17. Então. O vitorioso. O... Não o ditador. Mas o ápice. O único. O líder. Sei lá. O dono da verdade. O dono da realidade. O dono da existência. O dono da... Da causalidade. Pode ser assim. Essa pessoa com essa gama absurda de efetivação de resultado. E um resultado inevitável. Completamente inevitável. Um resultado profetizado. Profetizado. Ele não encontrará paz. Agora. O porquê ele não vai encontrar paz? Eu não sei. Entendeu? Você pode entender que o contexto. Digamos. O cenário onde esse indivíduo está. Quando ele conseguir encontrar o destino. Encontrar não. Materializar o destino em 100%. Ele vai ter determinado a realidade. Quando ele determinar a realidade. A realidade vai ter um paradoxo. O paradoxo da realidade é que ela é indeterminável. Se alguém determina a realidade. A realidade vai fazer um efeito colateral. Um efeito contrário. É como se fosse um efeito reverso. De direção oposta. E contra a força que determinou ela. Então. Vamos dar um exemplo aqui novamente. O cara é médico. Ele estruturou a sociedade inteira. Para que ele fosse médico. Inúmeras outras pessoas acabaram não sendo médico. Outras pessoas também acabaram não sendo... Não podendo ter o que elas desejavam. Porque esse indivíduo controla 100% o seu destino. E o seu destino ele materializa o destino como um todo do sistema. E o sistema é o mundo. Se o mundo é determinado. E entendendo que o mundo foi determinado. Não que ele seja por natureza. Por essência. Mas ele foi determinado pela vontade de alguém. Essa vontade vai entrar em conflito. Com a vontade de outra pessoa. Que vai estar tentando fazer a mesma coisa. O que vai acontecer é. Vai ter um conflito de atrito de interesses. Um atrito de interesses é guerra. Um atrito de interesses é violência. É competição. Controle. É a busca. Pelo destino. E pela não distribuição das verdades. É a não cooperação. É o aniquilamento da diferença. E por isso que não vai ter paz. Aí você entende o porquê a paz não se manifesta. Porque você sempre vai estar em guerra. Em guerra contra quem? Contra outras pessoas que vão estar fazendo a mesma coisa que você. Buscando controlar o destino. Então. Tem essa. Separar aqui. De maneira mais didática. Primeiro tem a busca. A busca é a natureza como um todo. É o que acontece no mundo. As probabilidades. As tendências. Os acertos e erros. As possibilidades efetivadas ou não. Para controlar plenamente o destino. E ser aquele que determina o destino. Você tem que ignorar as probabilidades. As possibilidades. E forçá-las a serem unívocas. E de fato. Impossíveis de serem não efetivadas. Impossíveis de não serem efetivadas. Quer dizer que elas são obrigatórias. Buscar controlar. É ir em direção. A determinação. Ir em direção. A perfeição. E em direção. Ao egoísmo. A vontade unívoca. Do indivíduo que deseja. Só que. Como o universo. Não é 100% determinado. Como o universo. Ele se entende. Como um fluxo de vontades. A guerra. É quando essas vontades. Estão competindo. Ou estão. Obrigando-se umas às outras. É. Obrigando-se não. É. Percorrendo ao lado. Uma da outra. Com objetivos comuns. Ou diferentes. Mas que. Compartilhando o mesmo meio. Entendeu? Os mesmos recursos. Se você está compartilhando. Compartilhando os mesmos recursos. E ambos desejam um objetivo diferente. Um no outro. E o recurso é finito. Só um deles. Podem conseguir o objetivo. Porque o recurso é finito. Então. Não tem. Como. É. Um deles. A pena. Os dois. Serem. Controlar. A realidade juntos. Porque o recurso é finito. Entendeu? Os dois. Eles não conseguem. Compartilhar a realidade. Então. Nesse exemplo. A busca. Por controlar o destino. É a busca que destrói o outro. É a busca que destrói a esperança alheia. É a que destrói a liberdade alheia. Destrói o outro sem querer. Por causa do egoísmo. Então. A frase. Ela está dizendo aqui. Para você não buscar controlar. Para você conviver. É para você. Não ser muito. Ambicioso. Para não ter uma ambição descontrolada. E aprender a fluir no fluxo da. Digamos. Da efemeridade. Da. Da não determinação. Da transformação constante. Então. É essa impermanência. Que a frase. Categoriza. Seja impermanente. Esteja fluindo junto às transformações. Se você travar a transformação. Num universo. Onde a energia não para de fluir. Onde a determinação não é natural. A paz não acontece. A paz só acontece. Entrando em uma interpretação paralela. Se você coexistir. Se você coabitar. Se você cooperar e coexistir. É nesse ponto. Onde não tem controle do destino. Mas tem a paz. A paz é a felicidade. Pode ser entendido assim. Então. Todo aquele que busca o 100%. Quer alcança ou não. Para chegar no 100% do controle. Vai ter a obliteração dos ao redores. Porque o recurso é finito. Ou o recurso ele pode ganhar uma forma que não é adequada para todas as vontades. Então as vontades elas tem que coadunar. Elas tem que dialogar. Para que assim a paz seja encontrada. A paz é encontrada quando as coisas convergem umas junto às outras. E não quando elas competem umas com as outras. Então você tem aqui o contraste possível de leitura. Que abre o campo da leitura da frase. Para um campo de sociedade. De comunidade. E aniquila o individualismo. E o egoísmo. E é isso. Entendeu? Essa é a lógica do negócio. E é mais ou menos o que a frase acaba dizendo por tabela. Logicamente que é uma leitura que exige muito esforço. Mas. Eu acho que dá para entender. No decorrer desses 12 ou 13 minutos que eu estou falando aqui. Enquanto uma frase interessante. Muito interessante. E ela é uma frase de conselho. É uma frase muito de conselho. Se você quer a sua realidade. Você vai causar impactos. E esses impactos eles vão destruir a sua paz. Não tem paz. Na divindade. Todo Deus ele é naturalmente um inimigo de alguém. Um Deus encarnado. Não um Deus divino. Sei lá. Onisciente. Onipotente. Criador. Que isso aí é outra história. Mas. Um Deus encarnado. Um Deus humano. Ou seja. Um humano que adquire a potência de ser Deus. E controla o destino. Ele sempre vai ter inimigo. Ele sempre vai ter oponente. Ponto final. De acordo com a frase. Então é isso. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até uma próxima Folisma de Star Wars. Episódio 18 né. Episódio 17. E de anime também. Qualquer um. Qualquer hora. Mais um vídeo aparece aí. Colôs aí. Até mais. Tchau. Tchau.